A questão do papel da fiscalização do Banco Central é um tema que já vem sendo debatido há algum tempo. Nós tivemos, na crise bancária dos anos 90, várias situações em que o problema aparecia numa dimensão que a medida de prudência e de evitar um risco sistêmico já estava superada. O Proer nasceu nessa situação, Casumarca, Fonte Cidã, Bamerindo, Nacional. Nós tivemos várias situações muito delicadas do ponto de vista, eu diria, da insuficiência do padrão de fiscalização do sistema, que levava a situações extremamente delicadas ou de risco sistêmico ou da necessidade de aporte de recursos públicos para você não ter um efeito dominó no sistema. Isso não aconteceu só no Brasil. Se a gente analisar essa última crise internacional, você tem casos de pirâmide, aquele fundo Madoff e mesmo a Lehman Brothers, situações extremamente delicadas de ativos tóxicos no setor imobiliário e depois em vários outros grandes bancos internacionais, que mostram que nós continuamos tendo um padrão de fiscalização insuficiente. Aí eu faço duas perguntas. Primeiro, até onde nós temos que repensar o papel das auditorias? Porque as auditorias externas, elas são, de alguma forma, um instrumento de assegurar a estabilidade do sistema e das instituições financeiras. E elas falharam internacionalmente e vêm falhando recorrentemente. Então, não há aí uma questão de normas do Banco Central, e não só do Banco Central, Basileia, estabelecer um novo padrão de fiscalização que evite que volte a acontecer o que a gente tem assistido sistematicamente? Primeiro, quais são as medidas que poderiam ser tomadas para melhorar, aprimorar o padrão das auditorias? Segundo, a fiscalização propriamente do Banco Central, ela não tem que ser fortalecida. Quer dizer, o custo de não fiscalizar com mais rigor não é muito maior do que se nós fiscalizássemos com mais eficiência e mais prontamente, mesmo porque alguns problemas, e esse é um caso pan-americano que parece que o problema é longevo, quer dizer, antes do IPO parece que já haviam indícios de problemas em relação a inconsistências contábeis. Evidentemente, temos que aguardar a apuração do processo, mas não seria necessário a fiscalização do Banco Central ser fortalecida, quer dizer, não trabalhar só por amostragem e a gente aprofundar o papel da fiscalização, inclusive a discussão que já foi posta no passado, da fiscalização ser uma agência associada ao Banco Central, uma instituição com mandato, com competência própria, para nós termos mais rigor e podemos ter medidas prudenciais em relação a efeitos que são extremamente danosos ao interesse do depositante, do cliente e muitas vezes do horário.